Exame da unidade. Para realizar uma limpeza de troca completa, siga estes passos ao entrar em um apartamento. Primeiro, abra o aplicativo ou a plataforma web da PIN e indique que você está começando a limpeza de troca. Essa ação ajuda a acompanhar o progresso do seu trabalho e permite que a PIN e a administração da propriedade monitorem o status da tarefa de limpeza. Comece por andar por toda a unidade para obter uma visão geral completa das tarefas de limpeza que precisam ser concluídas. Anote quaisquer áreas que requerem atenção extra ou necessidades específicas de limpeza. Presta muita atenção às áreas com sujeira excessiva ou quaisquer exceções que possam desviar da rotina padrão de limpeza. Essas exceções podem ser manchas, derramamentos ou tarefas de limpeza particularmente desafiadoras que necessitam de tratamento especial. Abra todos os eletrodomésticos e afastos das paredes, incluindo a máquina de lavar e a secadora, para verificar se há algum item deixado para trás ou detritos. Inspecione a cozinha detalhadamente incluindo bancadas, armários e eletrodomésticos. Seu objetivo é identificar áreas problemáticas que podem necessitar de atenção especial. Depois da cozinha, é hora do banheiro ganhar destaque. Preste atenção extra no vaso sanitário, pia, banheira e áreas do chuveiro. Isso pode parecer tedioso, mas uma inspeção adequada irá economizar tempo e dinheiro a longo prazo. Inspecione as persianas e janelas por poeira, sujeira ou quaisquer manchas. Procure por áreas extremamente sujas, como persianas que podem necessitar de uma boa esfregada, para serem limpas adequadamente. Há itens de lixo deixados para trás? É esperado que você tenha até um grande saco de lixo de itens descartáveis em cada trabalho. Qualquer quantidade além de um saco deve ser identificada e reportada. Se você notar quaisquer itens danificados durante sua inspeção, como fixadores quebrados, janelas ou eletrodomésticos, siga estes dois passos. Contate prontamente o gerente da propriedade ou o pessoal de manutenção, documente os danos e reporte-os para reparo ou substituição. Contate a PIN. Garanta que a PIN esteja ciente de qualquer dano tanto antes quanto após a limpeza ser realizada. Ao seguir estes passos e sendo diligente em seus esforços de inspeção e limpeza, você pode garantir que a unidade multifamiliar esteja completamente limpa e pronta para o novo residente se mudar.